Ah, boa tarde, doutor Jaime. Tudo bem? Tudo bem, apanhei um pouquinho aqui. Conseguiu? Apanhei um pouquinho aí. Essa tecnologia às vezes deixa a gente... Deu tudo certo, né? Muito bem, que ótimo. Olha, é um prazer muito grande. Muito obrigada por o senhor ter recebido, aceitado o nosso convite em participar em nome do Cefac, dessa nossa live. Então, muito obrigada e também a todos que estão entrando aí e se conectando com a nossa conversa agora. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço a sua ideia de podermos estar aqui conversando com os nossos colegas, com os pais das crianças que têm dificuldades, ou que não têm dificuldade, mas também têm interesse em aprender mais sobre o assunto. Então, vamos aproveitar ao máximo essa nossa conversa aqui. Vamos! Para os nossos colegas e todos que estiverem participando, né? Estamos, assim, totalmente à vontade. Tá, é. O tempo passa muito rápido. Quando faltar uns cinco minutinhos, eu vou avisá-lo para que o senhor possa fazer as considerações finais, tá? Eu vou começar, então. Eu vou me apresentar, porque tem muita gente que não conhece. E, assim, na sequência, eu passo a palavra para o senhor poder também fazer a apresentação, tá? Bom, então, eu sou a Rosana Cristina Boni, eu sou fonoaudióloga, me formou 86, né? Pela PUC de Campinas e fiz mestrado e doutorado na Unicamp. Eu sou especialista em motricidade orofacial e eu trabalho no Cefac, que é um centro de fonoaudiologia, de especialização em fonoaudiologia clínica. Lá, nós temos tantos profissionais que atuam, né, na clínica, como também tem os cursos. Cursos de aprimoramento, de especializações, de extensão. Então, o doutor Jaime, ele é o nosso diretor do Cefac, ele é professor e coordenador dos cursos também, né? Além de fazer os atendimentos clínicos. Então, agora eu passo a palavra ao doutor Jaime, agradecendo mais uma vez a presença dele. Muito bem. Então, Rosana, eu sou fonoaudiólogo, né? Originalmente, depois estudei um pouco da psicologia, fiz mestrado nessa área. Depois, como eu me envolvi muito com a questão da educação, fiz o doutorado na educação, estou no programa de pós-doutorado agora, continuando aí na área da aprendizagem e da educação. Então, é o meu trabalho aí, me formei em 1976, um pouquinho antes de você. Um pouquinho, um pouco, um pouco, um pouco tempo antes de você. Um pouquinho. Um pouquinho. Mas tem muita experiência a mais. É, mas sabe que sempre tem muito para aprender, viu? A cada dia que passa, a gente vê o quanto a coisa importante tem de novo acontecendo. E que, enfim, são oportunidades para a gente renovar conhecimentos, né? Então, o meu trabalho tem sido, há muitos anos, focado em crianças e jovens com dificuldades para aprender a ler e a escrever. E aí, tenho trabalhado no desenvolvimento de programas de intervenção, quer sejam programas clínicos, né? Para nós, terapeutas, podemos usar. E tenho dado muita ênfase no trabalho educacional, porque eu acredito que, sem trabalharmos junto aos educadores, a gente não vai conseguir fazer com que nossas crianças tenham uma educação menos complicada do que nós temos hoje, em termos dos nossos equipamentos, de todas as estatísticas, avaliações, que mostram uma educação muito problemática, né? Principalmente no ensino fundamental, ensinar a ler e escrever é um desafio enorme no Brasil. Então, nós temos aí crianças que vão para a escola e saem da escola depois de anos e anos sem ler e sem escrever. E muitas delas aparecem nos nossos consultórios com as queixas de deslencia, transtorno de aprendizagem. Enfim, aí a gente tem que estar sempre ocupado para, de fato, poder identificar adequadamente que tipo de problema está ocorrendo, se é, de fato, um transtorno, se é um problema muito mais pedagógico, escolar, digamos assim, muitas vezes pode caminhar por aí. Então, é uma área cheia de desafios e de demandas, né? Aí para os clínicos e para os professores. Sem dúvida. Exatamente. Hoje, né, doutor Jaime, nós temos um número muito grande, como o senhor já comentou, de crianças com problemas, adolescentes também com dificuldades na aprendizagem. Então, gostaria de perguntar por assim, o senhor já citou alguns, mas quais seriam os problemas mais comuns de aprendizagem que nós temos, encontramos? Olha, nós temos, na realidade, uma série de circunstâncias que podem dificultar a aprendizagem escolar. Então, nós temos aquelas circunstâncias que são, assim, digamos, problemas ligados ao próprio desenvolvimento da criança. Por alguma razão, ela pode ter uma deficiência intelectual, uma deficiência sensorial, pode estar numa configuração do espectro do autismo, pode ter uma problemática neurofuncional, como é a questão da dislexia, pode ter tido alterações de linguagem, específicas de linguagem. Então, nós temos, de fato, aí uma série de problemas que podem complicar o desenvolvimento, que se manifestam principalmente na escolarização, quando há uma formalização do processo de alfabetização. Porque a demanda linguística passa a ser muito mais forte, porque uma coisa é a linguagem do dia a dia, corriqueira, tal, é um nível de demanda de complexidade. Quando a criança vai para a escola e começa a aprender pesado, ou de uma maneira mais formal, com tempo para aprender as coisas, e aí vem a alfabetização, então essas dificuldades normalmente se acentuam, e é quando começa uma preocupação mais intensa por parte dos educadores, da família e tal. E nós podemos ter, o que prevalece, a chamada dificuldade escolar. Na idade, a criança não tem um verdadeiro problema, como é a questão de um déficit sensorial, de uma deficiência intelectual, de um autismo, de uma dislexia, mas ela não está aprendendo. Tanto quanto os outros, ela não está aprendendo. E a gente vai ver de perto essas crianças, e a gente vê que elas têm um bom potencial de aprendizagem. São crianças que, assim, com uma condição bastante favorável. E quando a gente muda a forma de ensinar, ou muda algumas circunstâncias familiares, pedagógicas, tal, a gente vê que a criança, pronto, ela deslancha, ela consegue superar as dificuldades, o que mostra que é um outro perfil de transtorno, ou de problema, e que a gente chama de dificuldade escolar. Isso é o que prevalece. A maior parte das crianças que não estão aprendendo, na realidade, não tem os chamados transtornos verdadeiros. São esses casos que requerem, na realidade, uma abordagem diferente. Principalmente uma abordagem metodológica diferente, que é isso que está amarrando o desenvolvimento delas. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Então, o senhor acredita que seja, então, relacionado ao método de aprendizagem? Olha, assim como no mundo, no Brasil, a gente está tendo discussões muito grandes a respeito das metodologias de ensino. E está, assim, comprovado, apontado, que os métodos podem ter uma interferência positiva ou negativa. No Brasil, deixou-se de dar atenção para a questão da alfabetização propriamente dita, enquanto uma habilidade para ensinar a decodificar, ou seja, ler, atribuindo valor sonoro às letras, atribuindo sons às letras, e daí formando as palavras, formando as sílabas e as palavras, e também o mecanismo que a gente chama de codificar, ou seja, pensando numa palavra falada, analisando a estrutura sonora dessa palavra, saber que letras que devem ser usadas para poder escrever uma palavra. Então, são mecanismos básicos do que a gente chama de processo de alfabetização, e que, dentro da perspectiva educacional brasileira, foi deixado de lado no plano secundário, e foi dado muito mais ênfase às questões do significado, do sentido dos textos, e à questão da função social de um texto. Por que alguém escreve para alguém? Qual é a intenção? Qual é o contexto? O que aquilo tem de sentido? Qual o sentido daquele texto? E essa questão mecânica, digamos assim, da aprendizagem, foi deixada de lado na expectativa de que a criança pudesse, por conta própria, descobrir esses elementos todos, enfim, essas características de uma escrita alfabética. Mas, infelizmente, a maior parte da população infantil não tem condições de fazer essa descoberta. Então, começam as defasagens. E por que a gente tem, assim, um controle até em cima desses dados? Porque nós temos as avaliações educacionais, em nível nacional, em nível internacional, e que mostram que o modelo pedagógico nosso é um modelo que está deixando a desejar, porque, principalmente, o ANA, que se chama Avaliação Nacional de Alfabetização, tem mostrado que, em média, 55% das crianças, em média, 55% das crianças não chega ao final do terceiro ano sabendo ler e escrever. Nossa, o número é muito alto. É muito tempo. E isso 55% em média, porque tem estados onde 82% das crianças não leem e não escrevem no final do terceiro ano. E nos estados de melhor desempenho estão na faixa de 35%, 38%. É muito alto. Mas você vai dizer assim, mas e as crianças com problemas? Crianças com problemas é 10%. É 10%. Não é 80%. Não são 55%. Não são 70%. É 10%. Então, se a gente tivesse uma população de 10% com problemas não aprendidos, a gente fala, pronto, a nossa escola está ótima. Não está aprendendo porque tem dificuldade, de fato. Então, vamos pensar nessa turma. Agora, nós temos mais da metade da criançada que vai para a escola não aprendendo ler e escrever. Como é que faz? Todo mundo tem transtorno? Seria, assim, um fato inédito no mundo inteiro, tanto transtorno assim numa população infantil. Então, a gente sabe que a questão pedagógica é muito relevante e hoje tem muita discussão em cima disso. Vamos ver se a gente consegue fazer mudanças, né? Ou enriquecer esse ensino para poder superar aí esses dados da realidade. Um índice muito alto, né, doutor? Então, e é interessante porque em relação a essa metodologia, o senhor propõe uma metodologia de alfabetização, que são as letras falam. O senhor poderia falar um pouquinho dessa metodologia, por favor? Claro. Porque, na verdade, lidando com essas crianças tantos anos, tantos anos, tantos anos, a gente vai pensando, o que eu posso... Primeiro, a gente pensa assim, por que eu não estou aprendendo? Então, nós vamos estudar todo o mecanismo de aprendizagem da leitura, da escrita, o que a ciência tem para nos trazer as neurociências, principalmente as ciências cognitivas da leitura, o que elas nos dizem a respeito do ato de aprender a ler e escrever, que mecanismos estão envolvidos. Então, a gente está sempre correndo atrás de buscar esses conhecimentos. Muito bem, mas isso é teoria. Como transformar teorias em práticas? Então, na realidade, esse eu vejo que é o desafio nosso, o fonodiólogo, o psicopedagogo. Como buscar na teoria toda uma sustentação para poder desenvolver práticas? Agora, práticas fundamentadas, não é qualquer conjunto de exercícios. São práticas que têm como princípio estimular aquelas competências ou habilidades que a gente sabe que são fundamentais para ler e escrever. Por exemplo, competências fundamentais para aprender a ler e escrever. A consciência fonológica, que a criança ser capaz de pensar nos sons da fala, identificar quais são esses sons, identificar o mesmo som em diferentes palavras, saber dividir uma palavra em sílabas, analisar os sons que tem dentro das sílabas, entender que tem sons que se repetem em diferentes palavras, como é o caso da rima, o término igual das palavras. Essa é uma parte, saber rapidamente nomear estímulos visuais, atribuindo o valor sonoro ou o nome daquele estímulo. Então, isso a gente chama de nomeação rápida. Ter uma boa memória fonológica, porque para ler e escrever toda hora, a gente tem que ficar mantendo ao nível da memória operacional ou memória de curto prazo informações que a gente vai combinando com os dados novos que vão aparecendo. Então, são demandas linguísticas e cognitivas fortes. A criança também tem que conhecer as letras, saber para que se alinhem as letras, o nome das letras, que as letras têm sons, que elas se combinam para formar as palavras, que elas se repetem, que tem um conjunto limitado, que tem uma turminha que a gente chama de vogal, uma turminha que a gente chama de consoante, que tem maiúscula, que tem minúscula, que tem várias formas de escrever. Elas precisam saber disso daí. E, acima de tudo, elas precisam começar a juntar esse conhecimento das letras com o conhecimento dos sons, que a gente vai chamar de correspondência fonema-grafema. E aí que ela penetra ou adentra nesse universo da alfabetização, que é compreender como é que funciona esse jogo de relações entre letras de um lado e sons da fala do outro, que é o típico das escritas chamadas alfabéticas. Então, se a gente quer alfabetizar uma criança, ensinar ela a ler e escrever, nós temos que trabalhar em cima dessas habilidades. E, normalmente, Rosana, são essas habilidades que estão falhas nas crianças com problemas. Por exemplo, o disléxico. O disléxico tem uma dificuldade muito grande de consciência fonológica, de memória fonológica, muitas vezes de nomeação rápida, quer dizer, atribuir rapidamente um nome a um estímulo visual que entra visualmente, dá resposta verbal. É um conjunto de habilidades que, normalmente, é o que está deficitar em vários quadros, como no caso do disléxico, que é muito chamativo esse déficit. Mas se a gente pega as outras crianças com problemas também, o deficiente intelectual, ele também vai precisar ser muito trabalhado nesse aspecto. O altíssimo vai ter que ser muito trabalhado. As crianças com falhas de linguagem no desenvolvimento da linguagem oral, que tiveram um quadro que a gente chama assim de transtorno do desenvolvimento de linguagem, que depois desdobra nos transtornos de aprendizagem. É um ponto fraco. Então, são algumas habilidades centrais que a gente tem que desenvolver metodologias para poder garantir a facilitação da aprendizagem para o pai da criança. Então, as letras falam, é uma metodologia, é um método fundamentado nessas habilidades, que visa de uma forma muito sequencial, saindo do mais simples para o mais complexo, garantir algumas condições para a criança poder ter facilitado a sua aprendizagem da leitura e da escrita. Então, a minha experiência, inicialmente, foi com crianças com problemas, que vinham para consultório, para atendimento e tal, e aí começar a pensar como é que nós podemos ajudá-los. Aí eu fui sistematizando esse material todo, que resultou no método Azeite Transfalo, que já tem aí alguns anos de publicação, e ele passou a ser adotado também no ensino regular. Então, tem escolas que já adotaram essa metodologia para ensinar a criançada no primeiro ano. A criançada chega lá aos 6 anos de idade e começa as atividades com as letras falam. Agora, quando a gente usa na clínica, normalmente a gente usa com crianças até mais velhas, 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, que não estão alfabetizadas, ou para quem a alfabetização foi muito mal, sabe? Que não ocorreu bem, não foi consolidada, fica aquele negócio nebuloso para a criança. Teve falhas. Então, a gente entra, refaz o processo para ela poder caminhar de uma forma mais segura, mais tranquila. Então, as letras falam, tem esse objetivo de alfabetizar tanto as crianças com problemas como as crianças sem problemas, pensando assim no ensino regular. E como tem criança com muita dificuldade, nós preparamos um material também, que é pensando em imagens, sons, palavras e letras, que é para trabalhar até antes da alfabetização. Então, a gente, muitas vezes, com crianças grandes, a gente trabalha já essa parte de preparo para a alfabetização, de desenvolvimento de algumas competências linguísticas, cognitivas, para poder facilitar o método depois. Então, a gente entra com as letras falam, depois. E também tem sido adotado no ensino infantil regular, com crianças sem problemas. Então, os materiais que eu procuro desenvolver hoje, eles vêm, assim, responder a uma demanda clínica forte. não é simplesmente um conjunto de exercícios, cada atividade tem o seu fundamento, qual é o objetivo, onde a gente quer chegar, que tipo de competência nós queremos desenvolver. Tem parâmetros para a gente avaliar. É sequencial. Se a criança não desenvolver uma habilidade, não adianta a gente querer atropelar e tocar em frente, porque o déficit vai... Não vai conseguir. Ah, vai continuar ali. A nossa preocupação é garantir que a criança vá de uma forma segura e consistente, ganhando confiança e que ela pode vir a ler e escrever. Então, a metodologia é esta, acessível. Quem quiser comprar, adquirir, é só entrar no site da editora Fórex. Tem ali disponível todo esse material. Tem outros jogos também que eu tenho desenvolvido. Quem quiser fazer formação, nós temos aí as formações, os aprimoramentos, as especializações. São abertas, muitas delas são abertas para fonoaudiólogos, psicopedagogos, psicólogos, professores, porque todos nós trabalhamos numa área comum, de atuação, em dois casos. Não há uma exclusividade de um, de outro, em muitos casos. Então, nós temos aí como parceiros, como colegas, vários profissionais, no enfoque também multidisciplinar. Então, caminha por aí. Felizmente, os resultados, o feedback é muito bom, tem sido, assim, muito bom. As crianças começam a ganhar uma outra perspectiva de ler e de escrever. E, enfim, nós temos hoje ferramentas, instrumentos que podem já colaborar com esse desafio muito grande que é ensinar a ler e escrever. E a coisa que me deixa mais feliz, ver uma criança se sentindo capaz de ler e escrever, a alegria que ela segue. Assim, a transformação que isso causa na cabecinha delas, não só na cabeça, mas na questão sentimental, afetiva, como elas se sentem capazes. Elas se sentem no outro patamar. Mudei de patamar, agora eu sou gente. É como se virasse gente. É verdade. É porque essa dificuldade de ler e escrever faz da gente alguma coisa. Puxa, você é burrinha, você não aprende. Então, a maior parte das crianças chega num ponto de extremo contentamento. É o que nos traz uma satisfação muito grande. Eu fico, assim, muito satisfeito quando eu vejo essas coisas acontecendo. Sem dúvida. Não tem preço mesmo. Você vê a criança conseguindo, conquistando, superando as dificuldades, porque essa dificuldade de aprendizagem, como o senhor falou, interfere no emocional da criança e muito. Então, quando ela consegue, é uma alegria para ela, como o senhor comentou. Então, é super importante. Tem muitas pessoas que estão participando aqui que comentaram, estão elogiando bastante, viu, o Dr. Jaime. E elas falaram que conhecem o método, que fazem uso e gostam, adoram, as crianças adoram, né? Então, é super importante, isso tudo que o senhor comentou, os profissionais também entenderem que existem pré-requisitos para a criança adquirir, conseguir aprender a ler e escrever. Não é simplesmente, né, aplicar métodos, existem todo um objetivo por trás disso, né? Então, ter esse conhecimento, estudar, entender a fundo o que está sendo utilizado, quais são as falhas na consciência fonológica, o que está acontecendo, é de extrema importância para poder realmente auxiliar a criança, o adolescente que estiver com dificuldade, sem dúvida, né? Então, as pessoas estão colocando aqui, né? Não sei se o senhor consegue, porque passa às vezes rápido, né? Tem algumas perguntas que passaram, eu não consegui pegar todas, porque passa muito rápido. Mas, enfim, eu vou falando aqui, vou perguntar para o senhor, então, uma coisa que tem acontecido é as crianças, né, serem alfabetizadas muito cedo, né? Então, às vezes acontecem crianças com quatro anos de idade já aprendendo letras cursivas. O que o senhor acha disso? E qual, vou fazer já duas perguntas, qual seria a idade ideal para que essa criança aprenda a ler e escrever? Então, essa pergunta nos leva a temas realmente muito relevantes, né? Aprender a ler e escrever é uma questão de cultura, é cultural. Depende muito de oportunidades e depende muito de circunstâncias ambientais. Aliás, como toda aprendizagem depende de circunstâncias ambientais. Ler e escrever não tem uma idade certa para a criança aprender, assim como não tem idade certa para aprender a andar de bicicleta, para aprender a tocar violão, para aprender a cozinhar, para aprender a dançar, para aprender qualquer coisa, tocar um instrumento, aprender a nadar, é uma questão de oportunidade. Então, assim, por exemplo, uma criança, eu estava vendo até um vídeo que apareceu aqui esses dias, uma criança, sei lá, não tem dois anos de idade com um pratinho na mão, fazendo de pandeiro, por quê? Porque ela viu os familiares dela tocando lá, cantando uma música, tocando, está tocando pandeiro e ela também já está fazendo o movimento com as mãos. Então, provavelmente, essa criança daqui a um ano está tocando pandeiro. Então, não tem idade para acontecer certas coisas. Uma criança que tem oportunidade de entrar na água, sempre for assistida, aprende a nadar muito cedo e outras não vão aprender nunca. Na vida, andar de bicicleta, tem criança com três anos de idade, anda de bicicleta, tem gente com 50 anos que não é capaz de andar de bicicleta. Então, tem coisa na vida que não tem idade. É muito mais uma questão de oportunidade. Agora, existem oportunidades saudáveis e existem oportunidades não saudáveis. Se o pai obriga a criança a aprender a tocar violão aos três anos de idade, provavelmente vai ser um desastre. Se ele oferece o violão para a criança, incentiva a criança, brinca com ela, toca com ela e curte o que a criança faz, mesmo fazendo tudo errado, essa criança vai gostar do violão, vai gostar de música, porque não está tendo um clima de tensão, um clima de obrigação, um clima que você tem que fazer, você é obrigado a isso e aquilo lá. Então, quando a gente encontra ambientes letrados que pai e mãe leem e compram livrinhos para ler para as suas crianças, brincam com as letras, vamos desenhar as letras, vamos escrever nome, essa interação saudável como fazem com outros brinquedos para a criança, sem ter uma obrigatoriedade da criança fazer certo, sem aquela preocupação de que o meu filho tem que estar escrevendo aos quatro anos de idade ou lendo nessa idade, é outra história. Então, aí você encontra um ambiente extremamente favorável e muitas crianças aprendem a ler e escrever nessa interação, digamos assim, mais informal, menos de uma cobrança direta e formalizada. Então, assim, as crianças podem aprender a ler e escrever. Eu conheço as crianças que aos cinco anos linhas e escreviam, não porque o pai e a mãe ensinaram, porque os irmãos mais velhos ensinaram. E por que os irmãos mais velhos ensinaram? Porque os irmãos mais velhos queriam virar professor? Não, porque a criança ia perturbar os irmãos mais velhos na hora da edição. E assim, senta lá com os irmãos, com o caderninho, agora eu quero escrever tal coisa, e aqui? E como é que faz? E os irmãos vão falando e a criança aprende. Então, esses são ambientes saudáveis, são ambientes... Ninguém pode proibir isso. Pelo contrário, seria a mesma coisa se você proibir uma criança andar de bicicleta aos três anos dizendo que ela tem que andar aos oito. De onde sai isso daí? Não tem o parâmetro. Agora, a questão da letra cursiva, ela tem toda uma história. Na história da evolução da escrita, principalmente a partir da Idade Média, a letra de mão, a letra bem feita, a letra de mão, ela revelava até quase que o final do século passado, ela revelava o grau de educação da pessoa, ela revelava a escolaridade, ela revelava o nível social, ela revelava... Era reveladora. E a gente escrevia muito à mão. Então, ter uma letra bonita, fazer a letra por cima, era, assim, uma preocupação muito grande da escolarização. Agora, acontece que o mundo mudou. Cada vez a gente escreve menos com a mão. E, na realidade, a letra cursiva é uma opção de escrita. Hoje é uma opção de escrita. Outra coisa que a gente chama atenção é que a letra cursiva é muito difícil. Ela tem um traçado mais complicado do que a letra de imprensa. Então, querer obrigar uma criança aos 4, 5 anos a estar escrevendo com letra cursiva não tem fundamentação de espécie alguma, a não ser uma ansiedade ou alguma arbitrariedade que a gente botou na cabeça da gente que tem que. Tem que, mas saiu de onde isso? Saiu do livre-arbítrio da gente. Eu acho que. Agora, ciência não é eu acho que. Nós estamos no século XXI. Olha tudo o que a ciência nos traz. Não tem mais que ter achismo. A gente tem que ter práticas fundamentadas. As educações, os sistemas educacionais que foram para frente no mundo inteiro são sistemas educacionais fundamentados nas ciências. Eles levam a ciência para a sala de aula. Leva o conhecimento científico para a sala de aula, para a metodologia. para complementar essa questão, porque ela realmente é muito central na discussão da alfabetização e da aprendizagem da escrita. Pensem de uma forma, pensem de todos vocês que estão me acompanhando, pensem de uma forma social e funcional. Olhem ao redor de vocês, botem a cara na rua, abram um texto qualquer. Que tipo de letra vai aparecer? É letra cursiva? Não, raramente a gente vê uma letra cursiva. Vê a nossa. Ou em sala de aula, o professor escreveu na lousa. Vem fora disso. Fora disso, praticamente a gente não vê nada. Porque a gente escreve para a gente mesmo. Escreve mais para o outro com letra cursiva. Então, é uma letra de uso limitado. Hoje, atualmente, é uma letra de uso limitado. e cuja tendência é cada vez menor. E por que não começar ensinando a letra de imprensa? Que é o que predomina em qualquer lugar que a gente bota o olho e a letra de imprensa. A maiúscula, que é fácil de desenhar. Então, uma criança com 4 anos sabe desenhar todas as letras de imprensa e começar a se meter a escrever palavras. Mesmo que não saiba escrever direito, mas já está brincando, já está ganhando confiança, já está achando que é capaz ou não é uma boa coisa. A gente se achar capaz de fazer as coisas é uma maravilha. e é um grande passo. Então, eu acho que ele tem que ser funcional, tem que ser prático e determinadas condutas que eram essenciais no passado têm que ser revistas. Ela já não tem essa primazia hoje. Por exemplo, Finlândia é uma referência à educação. É um dos países que tem o melhor sistema educacional. A letra cursiva já foi abolida praticamente. A criança tem que aprender a digitar. Ela tem que aprender a reconhecer a letra de imprensa maiúscula, minúscula, o que não impede dela aprender também as letras cursivas, mas a ênfase não é na escrita à mão. A ênfase é na escrita digital. Vai empreender a escrever à mão? Vai, mas agora, sim, aos quatro? Não. Alfabetiza, depois vai aprender mais uma opção. Vai que vai precisar, vai que vai fazer uso, tal. Vejo vocês que, na realidade, quando a gente fica discutindo a questão da letra cursiva, nós perdemos o foco do que é o fundamental na alfabetização, que são aquelas capacidades às quais eu já fiz referência, que é principalmente compreender as relações entre letras e sons. É isso que é fundamental, é isso que bota a criança lendo e escrevendo e ela ter o domínio da letra, principalmente o reconhecimento da letra de imprensa, o bastão, maiúsculo e minúscula. E vai aprender a letra cursiva? Sim. A alfabetização da criança também ensina a letra cursiva, não tem problema nenhum. Não querer confundir ou botar primazia naquilo que hoje já não é o primordial. É isso que é o foco no lugar certo. Muito bem. Sim, porque as crianças, exatamente, eu vou relatar um fato interessante, quando o senhor estava falando, eu lembrei, me veio à mente, a minha filha, Caçula, ela fazia isso, ela ficava observando a irmã, ela era pequenininha e ela ficava desenhando, fazendo como se ela estivesse escrevendo, ela não sabia, não reconhecia nenhuma letra ainda, mas ela fazia aquele movimento e aquela escrita dela, porque ela observava a irmã e ela queria escrever igual a irmã, então ela falava, então as crianças fazem isso, como uma brincadeira, como lúdico, mas como o senhor falou, quando exige, no momento que a criança não está com aquela habilidade e também para quê? Deixar a criança angustiada numa situação, num momento em que para ela não há necessidade, como o senhor falou, hoje em dia nós usamos muito, é demais hoje o uso da tecnologia, então isso interfere bastante, não interfere, doutor Jaime? O que o senhor poderia dizer em relação ao uso, as crianças hoje escrevem só no celular? Então, é que na realidade a gente tem várias formas de escrever, hoje o que está em discussão no mundo todo é a escrita digital, a escrita manual também, a importância de cada uma, o momento de ensinar cada uma e o que acontece com a escrita manual, cada vez mais ela fica num plano secundário e menos usada, então a gente tem que botar o foco naquilo que é a maior demanda social do momento, não é a escrita por... E o dia que for ensinar a escrita cursiva, alfabetiza a criança e tal, aí ensina a letra cursiva, mas ensina uma letra bem feita, que também a gente não tem ensinado, a gente olha os escritos das crianças e não entende o que elas estão escrevendo. tem que trabalhar essa qualidade da letra, tem que ter o cuidado, a letra bem formada. Eu vejo criança que aparece com o A, ela escreve o A, aparece um U, porque não fecha, não fecha o A, fica aparecendo o U. Aí você conversa com ela, mas eu não entendi o que você escreveu aqui, que letra que é? Assim, aponta lá o bendito, a letra que está mal desenhada. Aí a criança fala assim, é o meu A, e aí eu respondo para elas, não é só para elas não, porque são muitas que fazem isso, eu respondo assim, ah, esse é o seu A? Muito bem, então você fica com o seu A e agora você escreve de novo esse texto com o nosso A, porque eu não quero o seu, eu quero o nosso. Então a criançada tem que aprender a escrever e escrever direito, escrever bem feito a letra. Se você precisar de exercício, faça o exercício, ensina, mostra o traçado como que é, mas vai ser uma escrita cada vez menos usada, já é pouco usada, é usada em sala de aula pela criança, não é usada no dia a dia. E agora escrever digitando também, a gente tem que levar a criança a produzir textos mais elaborados, uma história, um conto, um relato, tem que, porque só se, essa linguagem midiática, muito rápida assim, ela é muito superficial, ela não tem demanda, não tem demanda forte. Cognitivo. É, cognitivo e linguística, tem que aprender a escrever em vários níveis, senão não vai para frente, não. Não adianta só digitar bonitinho, saber usar a mídia, e não tem conteúdo para botar naquilo lá. Tem que aprender. Perfeito, doutor Jardim. Olha, tem, a Marília colocou aqui o seguinte, mas o sonho das mães é ver os filhos escrevendo lindamente, principalmente a letra cursiva. Então, mas é o sonho de todo mundo, mas tudo bem, é um sonho realizável. Agora, a questão é quando, por quê e quanto. Só isso. Nós temos que dosar em que momento isso deve entrar. Então, eu vou responder para quem tem toda essa preocupação. Você vai ter um filho escrevendo lindamente de letra cursiva que só vai saber ler a lousa da sala de aula e não vai saber ler um livro, porque eu já tive muitos pacientes que não sabiam ler um texto, porque não estavam familiarizados. sabiam ler se estivesse com letra cursiva, mas só sabiam ler escritos de outras pessoas, manuais, cursivos. Não eram capazes de ler um livro. E aí? Uma coisa não elimina a outra. Tem que ensinar os vários tipos de letras. A demanda é por vários tipos de letras. A gente não vai preencher o formulário. O que vem lá no cabeçalho do formulário normalmente? Use letra de forma. Sim. Não é? Use letra de forma. E você sabe que tipo de letra os artistas usam? Já falando em arte, ou das profissões que envolvem arte, ou que envolvem técnicas, por exemplo, o engenheiro elétrico, o engenheiro civil, o engenheiro de uma forma geral, o arquiteto, o publicitário. Eles não usam letra cursiva redonda, como a gente usa. Eles usam letra de imprensa. E vou dizer, escrevem tão rápido quanto a gente que usa cursiva. E se bobear, escrevem mais rápido ainda. Porque tudo é uma questão de prática. Rapidez é uma questão de prática. E o que determina a velocidade da leitura não é só o tipo da letra. É o nosso raciocínio. E quando a gente quebra o raciocínio e tem que ficar pensando o que eu vou botar nesse bendito papel, não é só a habilidade da mão que determina a velocidade da leitura. É a habilidade da cabeça de pensar o conteúdo que vai ser escrito. Então, nós temos que fazer as duas coisas. E não focar naquilo que é secundário, que não é o principal. Nós temos que botar a criançada lendo e escrevendo. Lendo e escrevendo o quê? O que predomina são os textos que estão aí. O que tem dentro desses benditos textos? Letra de imprensa, maiúscula e minúscula. Agora, vai ensinar a cursiva? Ensina também a cursiva. Também. Mas não fica só pensando que a lei é saber fazer a letra cursiva. que aí a gente está enganado até em relação ao conceito da alfabetização. Uma vez, eu estava fazendo a formação de professores e a queixa dos professores eram professores alfabetizadores de uma rede municipal, de uma cidade aqui próxima de São Paulo, da grande São Paulo. E eu estava na sala de aula. Eu já tinha uma sala de aula grande. Eu já tinha percebido na sala de aula que tinha três alfabetos. Tinha o alfabeto maiúsculo, de letra de imprensa, maiúscula. E tinha, ou chamada bastão também, e tinha o alfabeto minúsculo, cursivo, e o alfabeto maiúsculo e cursivo. Aí os professores começaram a se queixar que as crianças estavam com dificuldade para ler. Para ler texto. E aí eu já tinha botado o olho naqueles alfabetos lá. Eu falei assim, vamos pegar um texto qualquer. Aí nós pegamos um livrinho lá, abrimos o livrinho e eu perguntei, o que vocês estão observando? Que tipo de letra tem no livrinho? Aí todo mundo falou, claro, que a gente encontra. Ah, tem letra bastão maiúscula, tem letra bastão minúscula. Que letras vocês estão ensinando para as crianças? Aí todo mundo abriu a boca, né? Ah! Ah! Aí a coordenadora que estava acompanhando falou assim, amanhã dentro desta sala de aula haverá o alfabeto de letra de imprensa minúscula. Claro, é o que estava faltando para a criança de sair. Todo mundo fazendo letra bonitinha, de cursiva, maiúscula, minúscula, mas não sabiam ler. Não sabiam de a menor. Não sabiam fazer letras, não sabem ler. Então, a gente tem que ter ponderação, tem que ter equilíbrio. O que é o momento de cada coisa? E qual a importância de cada coisa? Eu defendo essas questões. Não sou contra, não. Eu sou favorável e que faça uma boa letra, mas sabendo o papel que tem, o uso que tem. Sim, sim. Nossa, estou preocupada. Gente, o nosso tempo passa rápido. Temos bastante coisas ainda para conversar, né, doutor Jami? Vamos lá. Muitas pessoas aqui estão elogiando bastante, né, estão adorando, falando que já tiveram aula, enfim, né, com o senhor. Também, assim, tantos anos que o senhor leciona, dá aula e trabalha na fonoaudiologia, que quem é fonoaudiólogo conhece, né? Acho que quem está na live que não conhece, às vezes, são os pais, algo assim. Mas quem está na área, o senhor é referência na fonoaudiologia, em linguagem. Tem quem não conhece o senhor, né? É um privilégio estar aqui. O pessoal está falando aqui, falaram que é uma aula. Escutá-lo falar é uma delícia, que é uma aula, realmente. Eles estão adorando, né? Eu também. O papo está muito bom, mas vamos lá. É. Então, aí tem também, olha, que fala que o meu filho está com dificuldade para aprender a ler. Demora muito e não conhece todas as letras. Então, aí, o importante nessa questão é saber, assim, qual a série que a criança está, qual o ângulo de escolaridade que está, quanto de experiência teve já no processo de alfabetização, porque isso também pode ser característica de uma aprendizagem normal. O conhecimento parcial das letras em um determinado momento, uma leitura ainda não fluente naquele momento. Mas também, dependendo aí do tempo de experiência, do tempo que é de escolarização, já pode ser indicativo de que alguma coisa não está correndo bem. Então, não conhecer as letras. Então, para poder ler e escrever adequadamente, a criança tem que conhecer as letras. Tem que saber o nome da letra, tem que saber desenhar as letras, mesmo que seja inicialmente a letra de imprensa, mas ela tem que saber, de alguma forma, desenhar a letra, qualquer que seja, o tipo de escrita adotado, tem que saber desenhar. Eu precisaria ver o que essa criança desenvolveu em termos do que a gente chama de consciência fonológica, de pensar pelos sons, de compreender que cada som tem uma letra, no mínimo, cada letra, no mínimo, tem um som, fazer a identificação rápida do som de cada letra. Então, na realidade, dependendo da idade dessa criança, do grau de escolaridade, pode ser necessário já um processo de uma avaliação um pouquinho mais detalhada para verificar se é uma coisa corriqueira, que basta mudar a abordagem ou o método, ou começar a ensinar essas coisas que ainda não foram ensinadas para a criança, que às vezes não foram, como ele estava dizendo, nós temos abordagens que esperam que a criança desenvolva por conta própria essas habilidades. e nós defendemos hoje o ensino sistemático explícito dessas habilidades ou dessas competências ou desses conhecimentos. Mas ainda é muito comum que isso não esteja sendo feito. Então, o que a gente sabe é que se já estiver no primeiro ano, final de primeiro ano, segundo ano, já era para a gente esperar uma leitura um pouco mais consistente. Enfim, agora vai depender também muito da abordagem metodológica. Então, uma avaliação ela normalmente vai verificar se a criança tem ou não essas competências, essas habilidades estão aflorando ou que grau que elas atingiram. Vai tentar compreender qual é a abordagem pedagógica, se isso está rolando dentro da sala de aula ou não, para a criança poder, enfim, começar a compreender essas coisas básicas que vão permitir a leitura um pouco mais fluente, a escrita mais consistente, já começar a ingressar aí no universo da ortografia. Então, eu diria que dependendo da idade e do grau de escolaridade pode ser conveniente uma avaliação. Sim, ok. Então, na escola falam que a criança tem que seguir o ritmo dela, e que então não teria problema demorar muito tempo. Então, ela está relatando. O que o senhor diz a respeito disso? Olha, eu digo que tem várias formas de interpretar e seguir o ritmo da criança. porque eu posso, na realidade, nós temos um sistema educacional que até há pouco tempo, até antes da publicação da Base Nacional Comum Curricular, que foi em 2017, 2017, final de 2017, até o final da publicação dessa BNCC, que colocou a alfabetização em dois anos, nós tínhamos três anos para alfabetizar as crianças de acordo com a política pública, escola pública, até três anos. É tempo demasiado. Tanto é que as crianças chegam no final do terceiro ano com essa história de vamos deixar a criança no ritmo dela, chegam no final do terceiro ano sem ler, sem escrever. Daí que vêm os resultados das avaliações que eu coloquei para vocês. Então, não é assim tão livre a coisa, não. Eu tenho que ter uma proposta, eu tenho que propor um objetivo, eu tenho que ver no meu aluno, na minha criança, no meu paciente, uma criança com potencial de desenvolvimento. Que competências que eu quero ver acontecendo, desenvolvendo? Então, eu vou propor situações que desenvolvam, que promovam aquela competência, mas eu tenho que propor de uma forma sistemática, explícita, situações que levem a criança a pensar sobre isso. Então, quando eu começo, eu levo uma criança a descobrir o som que começa, com que som começa uma palavra, com que sílaba começa uma palavra, palavras que rimam, a mesma sílaba se repetindo em diferentes palavras, eu proponho a criança pensar sobre isso, horas, aí eu propus uma situação que promove conhecimento, e aí eu tenho que dar um tempo para a criança. Uma vai pegar rápido, outra vai demorar um pouquinho mais, mas eu tenho um objetivo, eu tenho uma meta, eu estou propondo uma situação que vai levar a criança a chegar lá um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais dentro, agora isso tem que ter, porque não pode deixar solto, achando que um dia a criança aprende no ritmo dela, isso é falso, isso não é nem aqui em nenhum lugar nenhum no mundo, porque o foco da atenção pode estar em outro lugar, então cabe a gente enquanto terapeuta ou enquanto educador, hoje eu me coloco muito no papel de educador também, aliás, todos nós somos educadores, todos nós somos professores, porque a gente está sempre ensinando alguma coisa, mas eu me coloco muito nessa situação de ensino, nós temos que ter objetivos, eu tenho que entrar com um grupo de crianças, quer seja em terapia, quer seja em sala de aula, com o objetivo de uma cabeça, ela tem que sair diferente do que ela entrou, muito bem, um vai caminhar um metro, outro vai caminhar 20 centímetros, mas ele caminhou 20 centímetros, teve uma mudança, mexeu com a cabecinha dele, vai demorar um pouquinho mais para chegar, mas ele vai ser incentivado a fazer esse percurso, esse caminho, e eu vou propor situações que facilitem ou que vão garantindo que ele vá fazendo esse trajeto, esse caminho, o outro está lá na frente, não tem problema, a gente sabe que tem variação, tem variação dentro da normalidade, tem variação, e tem variação dentro da atipia, então você tem vários perfis de transtornos ou vários graus de transtornos, então sempre a gente vai ter a variação, acreditar que você vai promover uma situação de aprendizagem em grupo que todo mundo vai caminhar igualzinho, eu sinto muito, mas é uma limitação da gente, não é uma limitação da criança, é a gente que não tem a mínima sensibilidade para perceber o que é a realidade da aprendizagem, parece que ficamos cegos, a ansiedade nossa foi tão alta que impede de ver uma coisa que é óbvia, que é a variação, no ritmo da aprendizagem, mas eu tenho que ter uma aprendizagem em vista, eu tenho que ter uma meta para chegar lá, o que não pode é a ausência de metas, a ausência de objetivos, então, a gente vê crianças com bem, assim, uma criança típica, sem problemas maiores, seis meses ela pode estar alfabetizada, seis meses, uma criança com dificuldade de um ano, mas tem que dizer um trabalho intenso, um trabalho bem estruturado, um trabalho sistemático, algumas crianças podem requerer mais, mas será minoria, não será maioria, e a gente tem que pensar assim, a minoria sempre é mais desafiadora, mas é uma minoria, são poucos, começa a ser um percentual baixo, aí sim, tem que começar a pensar recursos mais específicos para aquele perfil de criança, que é desafiador, mas nós temos um volume muito grande de crianças que poderiam estar caminhando muito mais rápido do que caminho. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, estão perguntando se a live vai ficar gravada, vai, viu? Todas essas informações importantes que o doutor Jaime está dando, ficará, tá? Uma outra colocação aqui, doutor Jaime, teve, eu não consegui pegar o nome dela que passou rápido, ela comenta que a importância dos pais utilizarem, fazerem a leitura com a criança em casa, né? Então, os pais que leem a criança também acabam adquirindo, né? O hábito da leitura e o quanto isso é importante. Isso. Olha, é uma medida realmente muito, muito boa, muito favorável. Enquanto o pai, você vai lá na livraria, compra o livrinho, se for o caso, leva a criança, escolhe, é claro que você vai em um certo universo de publicações, até com a criança escolher a historinha, tal, ler para que... Mas ler, não assim, eu estou alfabetizando o meu filho, eu estou estimulando, leia a história, curta a história, curta o livro, curta as reações do seu filho, curta o sentimento, curta a dúvida, curta a admiração, curta a fantasia, curta, não faça disso uma aula, porque se fizer aula, acabou a graça. não tem mais graça, a criança vai começar a perceber que aquilo é muito chato, e vai cair fora. Faça disso um momento de interação, um momento de prazer, porque é isso que vai da ligação da criança com a leitura dela, se encantar com o que tem dentro de um livro, e nós somos responsáveis por isso. Nós temos que levar esse encantamento das palavras até ela, sabendo fazer isso. Agora, se eu leio para a criança repetir tudo o que leu, é claro que eu posso provocar. E aí, o que aconteceu? O que foi mesmo que a bruxa fez? O que ela falou? É outra história, mas é uma interação, digamos assim, rica, e se torna um jogo de questionamentos, não de obrigatoriedade. Então, muito cuidado com a nossa ansiedade. Muitas vezes, a gente quer ver o filho fazer o filho virar gênio e a gente pode conseguir o contrário, fazer com que eles não se interessem pelo ler, pelo escrever. Por quê? Porque é uma situação sempre carregada de ansiedade, de contrariedade, de angústia. Pronto, então eu não quero, estou fora. Exato, tudo é a forma como é apresentado, como o senhor falou. Uma criança pequena, como o senhor deu o exemplo do pandeiro, daquela pequenininha com dois anos, exatamente, uma criança pequena que os pais têm aquele hábito de contar uma história, por exemplo, antes de dormir, fazer uma leitura, interagir, então a criança, ela vai criando, ela vai desenvolvendo linguagem, a linguagem, ela vai interagindo com os pais, estabelece a relação afetiva, tem tanta coisa envolvida aí, não é? Que é muito, como o senhor falou, isso tudo é tão mais rico e tão mais importante, né? Do que uma preocupação se a criança com isso vai ler bem, né? Eu acho que é muito rico o que está envolvido aí quando os pais pegam um livro e leem um livro junto com a criança, mas nesse sentido desse desenvolvimento, né? deixa eu ver aqui as perguntas, nossa, tem tanta coisa, então tem uma aqui, por que as crianças não aprendem? Bom, o senhor falou já bastante sobre isso. É, foi uma das questões iniciais nossa, não é? Sim, deixa eu ver, percebo, deixa eu ver, que no segundo, aqui olha, percebo que no segundo ano é mais suave, eles compreendem melhor, não sei, ela coloca aqui, ela escreve assim, olha, uma pedagoga, pedagoga e fonaudióloga, ela fala, percebo que a transição no segundo ano é mais suave, eles compreendem melhor. Eu não sei qual a transição que ela está falando, né? Foi entendido assim em termos da alfabetização, de fato, quanto mais avança a escolarização e a criança está caminhando de uma maneira favorável, mas ela vai tendo uma condição também boa de trabalho e menos angustiante vai ficando. Um primeiro momento da leitura e da escrita é o momento da ênfase no mecanismo da alfabetização, que é decodificar, que é aprender a ler, atribuindo valor sonoro às letras, e isso permite à criança ler toda e qualquer palavra, que sejam palavras novas, principalmente, porque a verdadeira leitura é, na verdade, aprender a ler palavras novas, desconhecidas, isso que mostra que o sujeito tem, enfim, uma condição de leitura. e codificar, que é aprender a pensar a palavra, identificar o som, se transformar em letras. Então, isso requer um esforço grande por parte da criança, muito pensar sobre a estrutura sonora das palavras, correspondência, letra, som. Na medida que isso fica mais no nível automatizado, a criança vai liberando recursos cognitivos para ficar mais atenta ao significado. então, quando a leitura já é mais fluente, uma leitura mais precisa, a prosódia já está melhor, isso facilita a compreensão por parte da criança. Então, vai ficando, de fato, como a nossa colega lembrou, ele é professor em forma de ordem, deve ter uma boa observação nesse sentido, vai ficando mais fácil. Por quê? Porque a criança vai liberando os recursos cognitivos para lidar com o sentido do texto, com a elaboração do texto, e não para ficar ali desenhando a letra. que letra que eu vou usar, que som que tem na palavra, que isso requer um esforço cognitivo grande. Então, um bom processo de aprendizagem da leitura e da escrita se dá exatamente nesses moldes. Inicialmente, a leitura é lenta, tem erros, permite dúvidas, hesitações, ela tenderá a se tornar cada vez mais fluente na medida que a criança faz práticas leitoras. Então, a prática leitora é muito importante. quando a criança se encanta pelos livros e começa a fazer as leituras, aí ela vai ganhando toda essa habilidade, porque ela desenvolve todo um léxico ortográfico, quer dizer, uma memória de palavras muito grande, porque ela lê com frequência, então ela encontra e reencontra palavras constantemente. Isso aumenta o chamado léxico visual da criança e melhora uma forma de ler, que é chamada rota lexical de leitura, que permite essa fluência maior. Agora, quando ela encontra uma palavra mais desconhecida, uma palavra mais complicada, ela volta naquele corpo a corpo, letra som, que também é uma forma bastante eficiente de lidar com a palavra nova. Então, é isso. Os ângulos de escolarização tendem a melhorar de uma maneira geral quando a criança foi bem alfabetizada e conseguiu se tornar uma pessoa que lê e escreve com frequência, porque se isso não acontecer, ela fica meio que travada naquelas etapas iniciais, não ganha essa fluência, não. Deixa eu só, nós temos mais cinco minutinhos, olha, ela só, essa colega nossa, essa pedagoga, fonaudióloga Larissa, ela só fala isso, que já teve alunos, ela fala um pouquinho antes, mas que já teve alunos que tinham letras perfeitas, mas que a leitura, mas a leitura muito reduzida, né? Então, é isso que o senhor falou, entendeu? Não adianta a letra perfeita e não saber nem o que está lendo, né? O que está escrevendo, aliás, né? Não adianta. Não sabe o que está lendo nem o que está escrevendo. Nem lendo, nem escrevendo. Então, doutor Jaime, nós temos mais uns cinco a sete minutinhos. Antes que caia essa live, que ela se encerre, eu quero agradecer muito a participação, do senhor, a disponibilidade do senhor estar aqui com a gente, passando todas essas informações que são extremamente importantes, né? E eu vou pedir depois para o senhor falar das considerações finais, também falar um pouco sobre os cursos, né? Que o senhor coordena lá no Cefac, mas eu quero primeiro de tudo agradecer, então, ao senhor e a todos que estão participando da nossa live. muito obrigada a todos. Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouco. Eu acho que a ideia das lives realmente é importante. Nós estamos tendo muitas lives, mas que bom, né? Porque os temas interessam, enfim, a muita gente. Esse é um tema realmente importante. Bom, eu vejo que nós temos que atuar enquanto formadores, educadores, em duas frentes, né? Então, uma das frentes que eu trabalho é o desenvolvimento de metodologias. então, algumas pessoas eu até vi rapidamente enrolando alguma coisa que eu indicava e tal. Eu indico, é claro, eu tenho trabalhado em termos do desenvolvimento dessas metodologias, então, eu indico aquilo que eu trabalho porque eu não consigo ver a atividade da gente como um conjunto de exercícios que eu vou fazendo sem saber para onde eu vou levar e por que eu estou fazendo. Então, uma série de aplicativos, uma série de exercícios podem ser bons se a gente souber onde a gente vai chegar com eles e por que a gente está aplicando e que tipo de estímulo nós estamos dando e o que a gente espera ver acontecer. Não o exercício pelo exercício porque ele realmente não é uma boa medida. Então, a gente tem que ter um objetivo. Eu tenho um objetivo. Quero desenvolver tal competência na criança. Que tipo de material que eu posso usar aqui? Aí tem que começar a pesquisar o material em função do objetivo. Então, os materiais que eu desenvolvo, tem lá o objetivo de cada um. Tem esse material que prepara a alfabetização, tem o método de alfabetização. Aí tem todas as atividades já voltadas para a ortografia que já é o refinamento da questão da alfabetização. Agora, para poder usar o método a gente tem que estar preparado. Então, a gente tem que trabalhar no outro nível que é o nível da formação do profissional. Porque o método é uma ferramenta, é um conjunto de procedimentos. Na medida que a gente domina esses procedimentos, a eficácia dele vai lá para cima. Porque se eu pegar uma ferramenta que eu não sei manusear, por melhor que seja a ferramenta, ela não vai dar aquilo que ela poderia dar porque eu não sei como usá-la adequadamente. Então, a gente trabalha muito na formação profissional. Eu não vejo ser possível eu trabalhar sem ter uma base ou por que eu estou fazendo aquilo, onde eu vou chegar. Eu vi a questão também de avaliação, que instrumento é a avaliação. A mesma coisa, para a gente poder avaliar, nós temos que ter muito claro por que a gente vai avaliar alguma coisa, que ferramenta que pode ser útil para aquilo que a gente quer avaliar e por que a gente quer avaliar aquilo. Então, acima de tudo, a gente tem que definir as competências que a gente quer avaliar para daí buscar os instrumentos que podem avaliar aquela competência e que respondam a necessidade da gente. Um minutinho. Um minutinho vai cair. Então, hoje, a gente faz muita formação no Cefarque voltada para educadores, fonoaudiólogos, psicólogos. Já tivemos até pais também, dependendo da formação, são muito bem-vindos e ajudam bastante. Sem dúvida. Porém, estamos aí à disposição. Estamos agora preparando cursos online, aprimoramentos online e já temos aí algumas coisas prontas para o segundo semestre e outras que virão dentro dessas temáticas todas que nós abordamos aqui hoje. Então, muito obrigado. Um grande abraço para vocês e vamos estudar. Vamos estudar juntos. Vamos ajudar essa turma toda que está com dificuldade. porque é um prazer tão grande quando a gente tem sucesso é assim muito bom e o sucesso é ver a alegria do outro aprender. Tem dúvida. Muito obrigada, doutor Jaime, por tudo que o senhor aqui nos passou, todas as informações, foi de muita importância, muito enriquecimento nós tivemos nesse pequeno tempo que nós tivemos juntos aqui, mas foi muito bom. Então, nós temos aí agora vai encerrar. Tchau, muito obrigada.